Outro desafio para o governador Wellington Dias, que iniciou ontem o seu novo mandato, Elivaldo Barbosa, segurança pública. E a primeira medida nessa área já foi anunciada por ele. Exatamente. Eu diria que foi, Joelson, a novidade, a principal novidade, o que diferencia esse início de mandato do governador Wellington Dias. Uma medida importante que diz respeito ao contingente da Polícia Militar do Piauí. Vamos acompanhar na reportagem feita por Clebson Lustosa. Em 2018, escutamos bastante a palavra violência. Centenas de assaltos, arrombamentos, homicídios, feminicídios. A onda de criminalidade cada vez mais bate a nossa porta. Eu ia chegando da escola e o ladrão viu que eu ia chegando com a bolsa, eu estava mostrando o celular lá para minha mãe, aí ele foi e saltou da moto e já estava na mão. Aí eu conseguia entrar para dentro, mas o pessoal que estava na porta conseguiram ficar lá, mas só que ele não fez nada com as pessoas que estavam fora. Diferente da dona Antônia, nem todo mundo tem a mesma sorte. Nessa parada de ônibus encontramos várias pessoas relatando que já foram assaltadas. Levaram o que da senhora? Seram lá, dinheiro, cartões, óculos, o documento. E foi o que eu falei. Quase tudo. No caso do senhor levaram o quê? Levaram um celular, R$ 15,00 e os documentos. E do senhor? Foi um celular e relógio. No caso da senhora também levaram o quê? Uma correntinha de ouro. Eles puxaram e ficam a metade enganchada no meu cabelo e a outra se levaram. E os pingentes caíram no chão. E do senhor? As pessoas vivem assustadas ao sair nas ruas. Uma sensação de insegurança constante. Eu só saio olhando para um lado e para o outro morrendo de medo. Morrendo de medo. Porque eu já fui assaltada duas vezes. Qual é a sensação que a senhora tem quando a senhora sai? De medo. É um medo horrível. Um medo que a gente vai ser... não tem segurança de maneira nenhuma. Procura bem aqui quem não foi assaltado. Porque acho que aqui todo mundo foi assaltado já. Se não foi uma, foi duas, três, quatro vezes. E para tentar reverter essa situação, no primeiro dia de 2019, logo após tomar posse para o quarto mandato, o governador Wellington Dias assinou um ato onde retira quase 500 policiais que hoje fazem a segurança em órgãos públicos para voltarem às ruas. Reforçando o trabalho ostensivo da PM. Cerca de 500 policiais que estão em atividade nestas áreas vão para a atividade FIM. E vamos trabalhar no modelo que também já tem lei no Piauí com policiais que foram para a reserva para a atuação na atividade da proteção patrimonial, a proteção dentro dos outros poderes, etc. Segundo o secretário de Segurança Pública do Estado, essa não foi a primeira vez que o governo colocou em prática medidas que ajudam a aumentar o efetivo da polícia. O governo do Estado, inclusive, já havia adotado procedimentos, como disse, em relação a esse caso. E a primeira medida que foi tomada foi exatamente autorizar a convocação de policiais da reserva da inatividade para a ativa para substituir paulatinamente estes policiais que estão hoje à disposição dos órgãos, dos prédios públicos, fazendo segurança patrimonial, inclusive à disposição de outros poderes. Com a presença maior de homens da polícia militar nas ruas, é esperado que uma das principais veias da criminalidade urbana seja atingida. Essa é uma medida urgente, adequada, o governador acerta e principalmente por quê? Porque nós queremos agora enfrentar principalmente furtos e roubos, que são aqueles crimes que estão incomodando a população contra o patrimônio, furto de celular, são furto a transeúndes que ocorrem em coletivos, em pontos, estações de ônibus. Com a saída dos policiais da ativa, que trabalham na proteção patrimonial para as ruas, o Estado discute, junto à rede de controle de gastos públicos do Piauí, uma medida para a substituição dos postos. A ideia é exatamente essa, é fazer com que, através, inclusive, de uma medida legislativa, esses poderes, como o poder, o Tribunal de Justiça, o poder judiciário, o poder legislativo e também outros órgãos que desejarem e que quiserem policiais, militares, para fazer a guarda patrimonial ou a segurança de autoridades, que abram um edital e esses policiais da inatividade sejam reconvocados ou sejam convocados para esse serviço. Ontem, também, o novo presidente da República tomou posse. Em seu discurso, Wellington Dias ainda falou que o seu governo vai trabalhar de forma integrada ao governo federal, principalmente no Sistema Nacional de Segurança. Certamente, o presidente da República apresentará ao país um programa. O que ele vai priorizar? Vai priorizar segurança? Já nos disse que vai priorizar. Nós vamos participar integrado com o governo federal. Inclusive, já acertamos para fevereiro uma agenda que eu apresentei na reunião do Fórum dos Governadores. A proposta primeiro pelo Nordeste e, em seguida, com a presença do ministro Sérgio Moro, a proposta para o Fórum Geral de todos os governadores. E ficou acertado de ela ser um dos balizadores. Bom, Elivaldo Barbosa, chamar 500 homens para reforçar a segurança pública que estão na reserva é talvez a medida com um efeito mais rápido. Mais rápido, ágil, porque, por exemplo, o concurso, que é o outro caminho, ainda vai demandar a prova, depois treinamento, curso de formação. Então, para ter um efeito imediato, esse contingente que já está à disposição de órgãos públicos, incorporado à tropa, ao policiamento ostensível, ostensível, é claro que traz um impacto já imediato. São cerca de 500 homens, de um total aproximado de 700 que estão aí à disposição de órgãos públicos, de instituições públicas que integram a parte administrativa do estado do Piauí. E a situação da segurança pública é grave? Porque nós temos, por exemplo, a participação dos telespectadores pelo 99040322. O telespectador pede para não ser identificado, diz, sou telespectador, minha reclamação, trabalho no mercado do satélite e nós enfrentamos todos os dias problemas com roubos no mercado do satélite. Problema de roubo, telespectador mandando mensagem aqui, obrigado pela sua participação, também obrigado pela sua audiência, telespectadores participando aqui no nosso jornal do Piauí. Elivaldo, o governador está prometendo uma gestão mais firme, controle maior, uma gestão com metas. Hoje teve reunião com o governo. Foi a primeira reunião do ano e tratou de despesas ou controle de despesas numa área que hoje vem sufocando o governo, despesas com pessoal. Daqui a pouco, depois do intervalo, a reportagem de Elivaldo Barbosa e uma entrevista com a vice-governadora Regina Souza.